Fala aí gente, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou ensinar você como alterar a qualidade de exibição dos seus filmes e séries no aplicativo da Disney Plus. Esse é um procedimento bem simples, mas antes de começar o tutorial, caso você esteja vendo esse vídeo e não seja inscrito no canal, inscreva-se para conferir todos os tutoriais e reviews do canal. Então vamos para o passo a passo desse tutorial. No primeiro passo você vai abrir o aplicativo da Disney na sua TV. Após isso, você vai até Configurações. Em Configurações você vai até Configurações do aplicativo. E aqui nós vamos ter três tipos de qualidade de exibição. A primeira qualidade é a Economia de Dados. Nessa opção a qualidade de exibição vai ser baixa. Essa opção é a mais adequada para quem possui uma internet lenta. Aqui o consumo de dados vai ser de 0.7 GB por hora. A segunda opção de qualidade de exibição é a Moderado. Aqui a qualidade máxima de exibição vai ser HD. E o consumo vai ser de 2 GB por hora. Caso você deixe a opção marcada em Automático, a qualidade de exibição dos filmes e séries será de até 4K. Essa opção é mais indicada para quem possui internet de altíssima velocidade. Então escolha a opção mais adequada à qualidade da sua internet. Então é isso aí pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse tutorial aqui no canal. Caso você esteja vendo esse vídeo e ainda não seja inscrito no canal, inscreva-se para conferir mais vídeos como esse. Um grande abraço para todos e até a próxima pessoal. Um grande abraço para todos e até a próxima pessoal.